Teu coração Minha paixão, tá com saudade de você Moreno lindo, não consigo te esquecer O teu sorriso é o que me faz viver Minha tristeza está longe de você Minha paixão, eu não consigo te esquecer Preciso tanto de você, meu bem-querer O teu amor me pegou de uma maneira E a vida inteira eu quero você só pra mim Vem, meu bem, vem ficar perto de mim Vem, meu bem, vem ficar perto de mim Vem, meu bem, vem ficar perto de mim Meu grande amor, preciso tanto do teu beijo O meu desejo era poder te abraçar Quero ficar perto de você Meu bem-querer, não vejo a hora de te amar Meu coração, tá com saudade de você Moreno lindo, não consigo te esquecer O teu sorriso é o que me faz viver Minha tristeza está longe de você Minha paixão, eu não consigo te esquecer Preciso tanto de você, meu bem-querer O teu amor me pegou de uma maneira Que a vida inteira eu quero você só pra mim Vem, meu bem, vem ficar perto de 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 mim Meu grande amor, preciso tanto do teu beijo O meu desejo era poder te abraçar Quero ficar perto de você Meu bem-querer, não vejo a hora de te amar Meu coração, tá com saudade de você Minha paixão, eu não consigo te esquecer Meu coração, tá com saudade de você Minha paixão, eu não consigo te esquecer